Juventude tomando a Praça dos Três Poderes aqui em Londrina Protestando Protestando Por melhoria Ficou longe Estamos invadindo a Praça dos Três Poderes E agora que vai ter que rolar Vamos nos dividir aqui galera Vamos rodar o ciclo aqui ó Da Praça, vem pra cá também Vamos dar um grande abraço nessa Nesses Três Sistemas aí Que pelo menos tem envergonhado aí nossa Londrina É isso aí ó Vamo lá galera pra cá nessa praça Vamo pra cá também ó É dos dois lados Quem que deu Quem que deu o microfone pro Fernando Ofim Vamo lá E hoje vai ser o lugar democrático Pra todo mundo poder falar o que tá pensando nessa foto É isso aí, Luciana, vamos acordar Aí, pessoal, você tem que chegar aqui no meio aqui, galera A gente tem que chegar aqui no meio aqui no carro passar Vamos lá Aí, pessoal da organização aí de apontar Vamos chegar aqui no carro Pessoal da organização da comunicação Vamos chegar aqui no carro A comunicação, por favor, pessoal da comunicação